Música Fala galera do Narguile Club, tudo tranquilo com vocês? Hoje mais uma Ruka View e com esse lindo Narguile, o Uka O Uka é um Narguile de origem polonesa e a sua marca foi fundada em 2005 E a marca vem se tornando muito conhecida e popular na Europa de uns anos pra cá Devido aos seus lindos Narguiles e de ótimo acabamento Música E como seu nome já diz, o Uka é um Narguile produzido quase que totalmente em madeira As únicas peças do seu corpo que não são de madeira é o encaixe do vaso, o encaixe da mangueira, o respiro O encaixe de roche e o cano da sua Dornstein Tanto o seu vaso quanto o seu corpo são produzidos à mão em uma madeira chamada pela marca de Europeia Nobre Música Aí você deve estar se perguntando Pô, Narguile de madeira vai impregnar todos os sabores dos fungos que eu experimentar aqui Aí que está o segredo da Uka A madeira deles recebe um revestimento especial que não absorve a água e não vai ter problema de impregnar o sabor de qualquer fumo em seu material Porém a Uka não revela que segredo é esse, eles deixam no site descrito como um segredo de fabricação Música Os fabricantes do Uka realmente se preocuparam em fazer um Narguile com acabamento praticamente perfeito Você não vê nenhum detalhe na madeira ou nas peças de metal Todas elas foram trabalhadas de uma forma que se encaixam perfeitamente Assim como uma medalha no centro do seu corpo que tem o logo da marca Música O respiro é bem interessante porque possui apenas um furo Mas nada que torne ele não funcional Música Com poucas purgadas você já percebe que esvaziou totalmente a fumaça de dentro do vaso Música A mangueira e o roche não acompanham o Narguile Porém os seus encaixes são padrão Você vai conseguir encaixar qualquer mangueira e qualquer roche sem nenhum problema Se você quiser adquirir mangueira e roche da marca Eles também tem para vender separadamente Música Um ponto negativo do Uka ficou na questão do encaixe do vaso Era um padrão da Europa que acaba sendo rosqueado O que não é bom para nós aqui no Brasil Que normalmente utilizamos vários tipos de base Se você enjoar da sua base de madeira Você também pode comprar bases de cristal rosqueados da própria marca Uka Que também são vendidas no site da marca Música A puxada do Narguile é excelente Ela não é extremamente leve Como alguns narguiles aqui nacionais Porém ela tem uma puxada bem contínua E com poucos focos na água O que me agrada muito A sua Down Stain não tem diffuser Porém nada que atrapalhe na puxada Realmente o Narguile é ótimo de fumar Música Já o preço do Uka Ele é bem salgado Ele vai ser encontrado no Brasil com base E a Stain em torno de R$2.350 E se você ainda quiser deixar ele mais completo e bonito A mangueira revestida em couro e a piteira de madeira Vai sair em torno às duas de R$650 Totalizando mais de R$2.950 Para você ter um Uka O que no Brasil convenhamos que é um preço bem salgado Aproximadamente 2,5 salários mínimos Tô com mais de 8 anos que recebo essa família Meu dinheiro nunca aumentou Só ganho R$134 Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha Que tem 16 anos Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos É mais de R$300 Porém se você tiver dinheiro Com certeza é uma excelente compra Além de ter um acabamento fino Uma puxada excelente É um narguile que com certeza vai fazer presença Onde você for com ele Obrigado ao meu amigo Leo da Gods of Ruka Por ter mandado esse lindo narguile Pra mim poder fazer essa Ruka View pra vocês Um grande abraço meu brother E um grande abraço pra vocês também Que assistiram essa Ruka View Fiquem de olho nas nossas redes sociais Deixem seu joinha bacana Compartilhe se gostou E até o próximo vídeo E aí E aí Tchau.